MÚSICA 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 Paulo de Amuna Me conta uma coisa Toda criança que tem uma bikezinha vai ir pra lá e pra cá Naquela época, como eu te falei, era muito mais fácil da gente pedalar, né? Com 15, 13 anos sem pedalar Aqui não tinha carro Você tá aqui em Curitiba desde que eu nasci Aqui onde tá a empresa Na verdade aqui onde tá a empresa era o quintal que a gente brincava quando eu tinha 4 anos de idade Meu irmão caiu ali quando eu tava soltando estresse, fizeram um buraco e de noite esqueciam tava soltando e criou um buraco Se machucou um monte de bike Não, era aqueles cortes normais, né? Mas com 14 anos apareceu uma competição bem aqui em Nossa Senhora da Luz, que também era bem diferente do que é hoje E me convidaram Vamos lá participar E eu pedalava Tinha uma Monarca 10, azul, que meu pai tinha me dado de presente de Natal E fui competir Já na minha primeira corrida eu caí ali na Nossa Senhora da Luz Já caí Você descolou um patrocínio da Band-Aid Da farmácia Da farmácia Daí eu já comecei a competir uma, duas, três, quatro Meu pai viu que eu ia Eu não queria Tinha aquele medo de ir pra rua e tal Ele me indicou um cara que o nome dele era Alfredo Carlos Langer, já falecido que tinha na casa dele uma escolinha assim, priorizadinha Aí me chamaram pra ir competir em São Paulo pra ir morar lá Então Em São Paulo a gente tinha o apoio de uma equipe Que eram as duas grandes equipes A gente tinha na época que era a Caló e a Pirelli Jonas, deixa eu interferir um pouco Dizem que não existe uma publicidade e toda publicidade é boa Será que isso também não está se expandindo para o esporte? Olha, eu acho assim Você usou alguma coisa? Nunca, graças a Deus E a galera daqui usava alguma coisa? Sim, essa geração do doping é uma geração fraca de cabeça, na verdade Acabou criando uma dependência Você é dependente de uma situação Agora no caso do Lance Armstrong, eu acho que o que aconteceu foi assim Ele ganhou sete tours Os que estão no meio, todos sabem Eu nunca estive lá Eu tenho amigos meus como o Mauro Ribeiro Que é amigo meu desde a infância Que foi pro atleta profissional do ciclismo Então assim, a gente sabe, e todo mundo sabe mesmo No Brasil e a nível mundial Quem está no nível profissional, o cara acaba tomando alguma coisa Hoje em dia é assim no ciclismo Aí o cara ganhou sete tours seguido Não é Superman, ele tomou alguma coisa Todo mundo sabia, mas o leigo não sabe disso Quantas vezes ele foi indagado sobre isso Não, não neguei, não fui E todos eles vão negar E aí agora que vira uma mídia positiva pra ele Vai virar positiva Porque muitos vão perdoar o que ele fez Porque faz parte da cultura do esporte Ele está sumindo Exatamente, ele assumiu, reconheceu que é melhorar Inclusive já vai virar um filme Porque tem aquele momento que ele é atleta profissional E pesquisas que já foram feitas O atleta fala assim Se você tivesse que ganhar a medalha do ouro Tivesse que tomar alguma coisa A maioria fala Eu tomaria Me conta Me falar em troféu É Isso aqui é uma... Na realidade, se eu te mostrar Eu tenho tantos que estão jogados por tudo que é canto Se eu te chamar pra um pega na estrada Você não vai? Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou largar você Você vai ficar pra trás Na realidade assim Eu participo de competição ainda Eu fui competir a prova de mountain bikes Domingo que teve aí 48km Ganhou Não, eu fiz terceiro Porque mountain bike ainda não é bem a minha área Então eu tive em 2010 Fui pra Cuba correr um Panamericano Daí eu ganhei duas medalhas Porque daí era velódromo né Era Panamericano de Master em Cuba Ganhei duas medalhas nas minhas especialidades de velódromo Pretendo correr o ano que vem mundial de Master né Porque eu vou mudar de categoria Eu tenho interesse em correr essas provas assim Mas é totalmente numa fase diferente da minha vida assim Por lazer, por diversão Mas eu faço esporte hoje Porque hoje eu acho que o esporte me mantém saudável Física e mentalmente Entendeu? Então eu não abandono o esporte Porque eu preciso dele pra me manter saudável Seja mentalmente ou fisicamente Porque se eu ficar longe do esporte Total, eu vou sentir, eu sinto hoje Essa dependência do esporte Em relação a... O pedal colado no sapato Exatamente Estar rodando, estar na estrada sentindo o vento E faço o que eu gosto Trabalho com bicicleta que é a minha paixão Mas eu faço bike hoje Competição Pra estar no meio da galera Porque eu conheço o pessoal Vou ali dar risada Brinca E vou na competição Com o ímpeto que eu tenho De ser competitivo mesmo Eu vou pra tentar ganhar Vou chegar lá É legal você sair de um lugar e chegar no outro Pelo esforço próprio É bem... Esse é o bacana Eu sempre adorei isso Eu vou sair daqui e vou abraxar Eu tava pedalando Superação Eu cheguei aqui Não gastei a gasolina Não gastei nada E cheguei aqui Você chega num momento de sofrimento Mas é um prazer que você sente depois Quando você tá fazendo um pedal assim Exatamente Então... É como se falou menos da ética Tem pessoas que tem e não tem Eu prefiro dizer assim Que são poucos os que tem O Lance Hermeson dele falou na Alcina Na entrevista assim Que... Que... A entrevistadora perguntou se todos usavam droga Ele falou assim Talvez num Tour de França Que tem 200 atletas Talvez existiam 5 heróis 4 heróis Que poderiam estar competindo sem usar nada Mas eles são lá Ficam lá Coadjuvantes mesmo Lá atrás Não participam da classificação geral É um herói que vai conseguir terminar a prova De 20 e tantos dias Sem tomar nada Talvez existam 5 Então... Você imagina então num esporte desse Você vai indicar alguém pra competir dessa forma Então desmoraliza o esporte Como esporte A bicicleta como esporte de competição Mas hoje o que a gente faz Hoje é ver pessoas pedalando por prazer Pedalar com a família Por lazer Como locomoção Para ser ecologicamente correto Então acho que é esse que é o bonito da bicicleta É uma máquina de propulsão humana Que você consegue chegar a um lugar para o outro Usando os próprios esforços Então acho que isso é o bacana da Bahia É isso aí É isso aí mesmo Bapu cujamu 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 Bapu cujamu